Sei de falta se perder de vez Quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço o coração e flora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sei de falta se perder de vez, tô com medo mas criei coragem, vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu amor Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura o meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora Agora Eu me entrego em sua vida